Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Gente, estou muito bem, porque mais um baile da Vogue e o tema desse ano foi Galáctica, que tem tudo a ver com universo espacial... Não, universo espacial... Espaço sideral, galáxias, vida inteligente para além da Terra, alienígenas, tecnologia e muito glamour também, tu teu pé. Claro que, como todo baile da Vogue, tem gente que se esforça para entregar bastante e outras pessoas entregam só na cabecinha delas, porque na vida real não é bem assim. E eu sou muito empolgado para gravar esse vídeo, que eu saí correndo em pleno domingo para gravá-lo. Eu queria até gravar muito com o Diva Depressão. Inclusive, o tema desse ano está muito parecido com o do Corrida das Blogueiras, quinta temporada que, para mim, é o melhor reality do Brasil atualmente. Vamos analisar todos os looks? Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, sou sommelier de tretas gringas de tutupau, que é o arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Eu quero começar pelo look da Malu Borges, que eu acho que ela não soube onde parar. A inspiração para o look dela era de super nova. Gosto da inspiração. Mas assim... Pra que a capa de bunda? Porque, ó, quando ela estava só de macacão, tem até um vídeo aqui, ó, que mostra ela se arrumando, tá? Eu quero que ela entenda que tem hora que dá pra parar, entendeu? Não é sempre que ela tá gravando pro TikTok. Tipo assim, era um evento diferentão. Eu gosto da careca de brilhantes. Mas eu acho que os cristais podiam invadir mais a cabeça, tá? Ah, era um vestido, né? Não era um macacão. Só o vestido, eu gosto da ombreira, né? Pra trazer uma coisa mais alienígena. Gosto. Aí a capa de bunda... Eu acho que já foi demais. A unha parece que tá de outro tom. Não é que a unha tá prateada igual a cabeça. Tá meio champanhe. Aí eu já não... Sabe? Aí ela colocou também esse adereço que brilha. Gostei bastante. Tem uns cabelos ali. Mas aí eu acho que podia ter ou o adereço ou a capa de bunda. Tudo ficou assim, too much. Não de um jeito legal, too much. Eu gosto de exagero, né? Gosto muito de exagero. Mas não foi dos meus preferidos na noite. O look da Sabrina Sato já estava representando uma constelação de cristais. Eu gosto que tá um pouco o Cookie Monster da Vila Sésamo com muito glamour. E era também por causa da escola de Samba que ela desfila. Que eu esqueci o nome no momento. Mas eu gostei muito. Inclusive foi uma peça feita sob medida. Direto com o povo da Svarovski. Gente, que prazer. Svarovski, eu gosto muito da sua marca, tá? Se quiser fazer uma parceria. Mandar uns colarzinho. Quer que eu faça uma publi. É porque eu sou o rei dos cristais, né? Na internet. Eu tenho um ecossistema de cristais. Eu acho que super da fit com a gente. Então, fica aguardando o seu contato, tá? Tá na caixa de descrição, meu e-mail. Ou também na bio do Instagram. A Sabrina Sato apareceu com outro look. Que era pra uma publi. Que como eu não tô sendo paga, eu não vou falar aqui. Mas eu gostei muito desse look dela. Porque tava uma coisa meio Marte Ataca. Uma coisa bem esposa marciana. Eu gostei muito. Especialmente do tamanho do salto. Não acho que ela usou esse look não, viu? Foi só pra publi mesmo. Já outra que, de longe, eu falei. Nossa, é só isso? Mas, de perto. Quando a gente presta atenção no cabelo. Tem um conceito aí, né? Da Mari Maria. O vestido é belíssimo. Eu acho que ela só quis dar um close de bonita. Mas aí lembrou do tema. E falou. Ah, tá. Tem que ir com uma coisa estranha. Aí ela conseguiu ser estranha um pouco. O que eu gosto, né? Eu sou a favor do estranho. Eu só acho que tá um vestido muito classudo, né? Pra uma coisa que é baile da Vogue. A Tainara OG, ela tava uma princesa intergaláctica. Aí eu já gostei mais. Tava dentro do tema. Colocou unhas na luva. O vestido tem um laço maravilhoso. A maquiagem tá estranha. Gosto das joias também. Que não tem nada a ver com o resto. Estranha. Ai, eu amei a roupa da Tainara. Nossa, belíssimo. Olha o glow da perna dela. A Adam. Gente. Ela pensou. Ela mesma que falou isso, tá? Que todo mundo ia de alienígena. E etc e tal. Ela não foi no óbvio. Ela pegou uma vibe mais duna. Eu gostei, tá? Tá bem apocalíptica. Alexandra Gurgel. Se tinha inspiração, eu não quero saber. Isso tá muito estranho. Tem um excesso de informação aqui. Sabe a média de euforia? Então, parece o uniforme que a média usa pra ir pra escola. O sapato é lindo. Não nesse look. A bolsa é linda. Não nesse look. Nossa, eu achei muito estranho. É uma amarração aqui. Que amarra no meio. É uma leg em desconto. Nossa, é um macacão desconstruído, né? Meu Deus. Já que tá desconstruído, deixa lá guardado. Espera ele se recompor e depois se veste. Porque esse aqui tá muito feio. Ana Cardoso é como se o vestido dela tivesse sido construído à base de gosma. Aí jogaram umas lantejoules e falaram. Esse é o conceito. É como se fosse uma roupa do Venom. A arte, eu gosto. Não tá muito óbvio. Tá? Vou ter que ser sincero. Gosto da maquiagem. Eu daria nota 7. O Vitor Fernando eu gostei. Porque ele pegou uma referência do David Bowie, né? Que é super no futurismo. As fotos belíssimas. Eu gosto de quem traz referências boas, né? A Rafa Kalimann estava de deusa galáctica. Realmente, tava parecendo a Nossa Senhora. Encontra o Robocop. Assim, tá bom. Mas eu acho que a Rafa Kalimann tá numa vibe tão blasé. Que o look fica meio... Tipo, se fosse outra pessoa, eu acho que eu ia gostar mais. Ai, não sei. É que ela tá fazendo uma cara muito má. A Lívia Aragão, inspirada nos cosmos e nas construções estelares. Não que eu tenha ido pro espaço. Já estudei sobre. Mas eu nunca vi nada parecido. Tipo, não tem um brilho. Não tem um metalizado. Não tem uma textura interessante. Tá muito escuro. Volta pra palestra de cult que não é boa. Mas é melhor do que ver esse look. Minha diva, Catarina Tourinho. Ela sabe ser básica sem ser básica. Ela é muito xingada de básica, mas... Cat, você é uma das poucas básicas que eu aplaudo de pé. Gostei das joias. Gostei do vestido. É como se a gravidade tivesse parado. Só pra contemplar esse vestido. Nossa, eu achei maravilhosa. A make belíssima. A gata saiu lá de Miami pra vir pro Brasil pra um evento. Ela pode. Nossa, o capacetinho. Me lembra também até aquele vestidão. Não é parecido. Lembra aquele vestidão da Ariana no Grammy? Ai, gente. Amei, amei, amei. Minha amiga Marcela Carrasco. Estava belíssima de Paco Rabanne. Nossa. E assim, direto do baile da Vogue pro show da Beyoncé, né? Nossa, gostei muito. Ai, tudo no clima. E assim, perceba a diferença da Francine. É sério isso? O que que isso tem a ver com espaço? É outra que só queria dar a close de bonita. Ai, lembrou que é uma festa de estranho. O tema é estranho. Ai, falou assim. Ai, vou colocar esse negócio na cabeça. Que não tem nada a ver. Bicha. Gosto tanto das suas maquiagens. Se fosse de Ariana Grande ou Billy Irish. A Débora Seco, ela se empolgou e gravou até na rua com esse look. E assim, era uma pintura corporal. Tinha um bebê. Nossa, ela saiu bem da corrida das blogueiras, né? Eu amei a saia. Ela estava de Artemisia, inclusive. Nossa. Belíssimo. E ela se jogou, viu? Olha, até o carrinho tá no tema. E tem gente que nem se esforça, sabe? Tipo, tem o dinheiro, tem a condição. Consegue achar um stylist, gente? Pelo amor de Deus. Olha a orelha dessa mulher. Nossa, esse look tá incrível. Um dos meus preferidos da noite. Foi caricata do jeito que o tema pede. A Valesca Popozuda também me surpreendeu, tá? Ela foi de sol. Tava parecendo um coral do fundo do mar. Mas ainda assim, teve uma inspiração. Tem a ver com o tema, né? Que é galáctica. Eu só acho que precisava de uma coisa mais estranha, talvez, na maquiagem. Que o vestido só tá escultural. Mas tá mais belo do que estranho. A Gabi Amarantos, 10 de 10. Nossa, eu amei o look dela. Olha essa foto. Com a fumacinha debaixo da nave. A inteligência de usar a saia como uma nave. O unhão. O cabelo. A pose. O sapato, gente. Se eu tivesse nessa festa, eu ia com um sapato gigantesco. Bem aqueles que a Lady Gaga usava. A pouca. A roupa dela tinha pouca coisa. Achei a modelagem, benções no gelo. De patinadora. Gostei que ela pegou uma referência muito recente. Que é da Escaparelli de alta costura. Mas ainda assim, eu acho que faltou um pouco descer, né? Por resto do look. Eu achei muito caidinho. Achei que podia ter colocado uma coisa mais no cabelo. De longe aqui, parece que não tem não. De perto, não consigo ver. Mas a bota também, eu achei muito linda. Tava meio pobrinha. A modelagem, não vou mentir, não. A ideia do look era boa. Mas entregou pouca coisa. Já a Manu Gavassi, ela foi numa proposta mais high fashion. Ela foi com a bota da Balenciaga, que eu gosto. Mas eu tava esperando uma coisa ainda mais estranha da Manu, sabe? Talvez uma plataforma. Ela foi bonita. E estranha. Não foi da close só de bonita. Ela até tapou a sobrancelha aqui. Mas não sei. Acho que tá faltando alguma coisa mais estranha. Mas ainda assim, gosto muito. A Gigi Grigio, gente, eu amei. De início, eu falei, nossa, eu odiei essa roupa. Mas, como eu não sou muito do universo Star Wars. Depois que eu fui entender que ela tava de Chewbacca. E é um Chewbacca glam. Quando você pega uma referência bem trash. E faz ela ficar glam. Tem todo o meu total apoio. Ela colocou uma joia. Uma make belíssima. Um cabelão. Quase uma mob wife, né? Ai, eu gostei. Nossa, o pé, gente. Ela tinha trancinha. No sutiã, sabe? A Jaque, que é campeã da fazenda. Não conhecia. Mas, ela tava bem etevalda. O sapato. Se eu ver ela na rua, só de Jaque, assim. Eu nem sei quem é. Mas, ela entregou o conceito nas fotos e no look. Era um trabalho pra entrar nesse look, né? Parece que é um catsuit. E aí... Como que... Eu não tô vendo, assim. Onde começa e onde termina o sapato. A mão. A antena. Jaque. Nossa, temos aqui uma nova diva. Nossa, ela não tem cara de que entrega coisas estranhas. Mas, ela é bem fashionista, né? Ai, Jaque, já virei seu fã. A Plablo, eu amei. Ela parecia, assim, uma mercenária intergaláctica. Direto de Guardiões da Galáxia. A bichinha deve ter passado calor, né? Eu queria saber onde que ela conseguiu esse casaco. Deste tamanho. O cabelo. Nossa, essa roupa tá incrível. Pra mim, é um dos melhores looks que a Pabllo já usou na vida dela. Um beijo, Pabllo. O da Camila de Lucas, ela foi inspirada no Big Bang. Na criação do universo. Que tudo se choca. Ela achei extremamente criativo. Achei engenhoso da parte dela. Ela até fez um vídeo falando que não queria gastar muito na roupa. Mas, assim, né? Tinha um ensaio. As fotos. A produção. Isso deve ter sido realmente mais claro que a roupa. Mas, não é só a roupa, sabe? É o que você vai postar na rede social. É o seu trabalho. Não precisa se sentir culpado em relação a isso. Mas, eu gostei da solução que você arranjou, viu? Camila de Lucas. Tá muito bonito. Ex-cultural. Tem textura. Tem conceito. Tem cor. Nossa. Maravilhoso. E eu acho que a Camila de Lucas entrega muito moda. Eu acho ela bem cara de modelo. Porte de modelo. A Thelminha, ela estava de Aurora Boreal. Eu amo Aurora Boreal. Tenho uma tatuagem de Aurora Boreal. Já vi a Aurora Boreal. Mas, eu acho que é aquela coisa, né? Onde podemos parar? Gosto do véu. Gosto que tenha uma coisa mais iridescente. Com as cores da Aurora Boreal. Não sei se precisava de uma cabeça tão trabalhada. Se fosse um vestido mais... Gosto da manga do vestido. Mas, essa parte da cintura, assim, a cabeça me incomoda. Acho que tá too much. Às vezes, se tivesse mais volume no vestido, não sei. Na saia. A Camila Queiroz, gente. Imperadora do espaço. Eu achei belíssimo. Tinha uma coisa, assim, muito glam? Tinha. Mas, também, tinha uma coisa estranha. Que fica nessa parte de trás, dourada, nas costas. A aplicação de pedras aqui no colo, no ombro, no braço. Ela sem sobrancelha. É isso. Ela consegue ficar bonita e estranha ao mesmo tempo. Inclusive, Camila. São Paulo Fechão aqui está chegando, hein? Eu não esqueci que você falou que ia me chamar. Por causa do vídeo de Catwalks. Vou deixar aqui nos cards pra você assistir. A Flávia Alessandra colocou, sim, na legenda. Oi, sou a Zaz. Uma humana robótica projetada em série. Muito prazer. É uma coisa meio Megan, né? Eu só acho que tá muito estranho ser tudo da mesma cor. Mas eu entendo que o conceito é ser uma coisa mais androide. Só que eu acho que ela perdeu muito a chance de se autorreferenciar do robô que ela interpretou em Morde à Sopra. Que esse robô, gente, era icônico. O mais alto nível de Camp. Essa novela como um todo, né? Mas eu acho que ela perdeu muito a oportunidade de fazer essa referência. E não essa referência, assim, com o vestido cor da pele dela. Meio látex. Meio Uncanny Valley. Ok. A Erika Hilton, direto da tour do Renaissance também, né? Nossa, a terceira irmã, né? Tem a Beyoncé, a Solange e a Erika Hilton. Eu gostei da roupa dela. Gostei do volumão da saia. Gostei do top, que tem uma estrela embaixo. Gostei do cabelo, platinadíssima. Gostei da maquiagem. Eu acho que é isso. É uma estranha safe? É. Mas ainda tava no tema. Tayla Ayala, eu gostei. Assim, de início eu não leio Leia. Mas eu gosto do vestido, que tem, assim, um desenho estranho. Gosto da joia. Até porque a Tayla Ayala, ela é bem padrãozuda, né? Eu gosto quando os padrões se jogam no estranho. A gente nota o Heito, viu? Pelo esforço. A Daniele Vinic estava na escola de samba. O boy dela, eu gostei que ele se arriscou. Só acho que eu podia ter usado mais no sapato. Mas a dela tava feia. Tipo, não tem rodeios, tá feia. Eu achei essa parte de trás horrorosa, cafona, de péssimo gosto. A única coisa que eu gosto é da referência do peitinho, que é Jean Paul Gaultier. Mas eu acho que o que cagou tudo foi a cabeça e a parte de trás. Tipo, colocasse, sei lá, um tule, sabe? Não pra se cobrir, mas pra dar mais dimensão no look, mais volume, né? A Jojo, gente, a Jojo tá numa vibe muito introspectiva ultimamente. Eu tô sentindo, tá? Que ela tá mais olhando pra si, mais filosófica, que ela é aquariana. Aí ela falou que ela escolheu representar Saturno, pois fala muito sobre ela. Mostra a organização da nossa individualidade e proporciona a estruturação de uma identidade mais estável e responsável. Saturno é o deus da maturidade, da estruturação da vida, do trabalho, da consciência adulta, da segurança, do tempo, da tradição, da sabedoria e da construção das coisas. Eu gostei. Eu só acho que o vestido podia ser mais estranho em termos de volume, sabe? Ter um círculo embaixo, assim, eu esqueci a marca, mas tem um vestido aqui que aparece isso. O da Catarina Tourinho, sabe? Mas eu gostei da cabeça, gostei da capa, de babados. Mas eu daria uma nota 8. Já a de picô, se não tiver o acessório barriga, ela não veste, gente. Nossa, todo look que ela veste parece sempre o mesmo. Nossa, é muito sem graça. Joga o clima lá embaixo. Você tem sal aí? Joga nela, tadinha. É perigoso ela derreter igual lesma, né? Quando eu entro em contato com sal, porque é uma substância que não tem no corpo dela. Ai, não gostei, gente. Um dia, se a Jade entregar alguma coisa, aí eu aplaudo de pé. Mas esse dia não é hoje. Ai, Juliette, eu gostei e não gostei. Eu gostei porque, assim, ela não foi literal, né? Ela tava de nave espacial. Eu só não gostei do brinco. Achei too much. Acho que se ela tivesse colocado, sei lá, uma tiara bem fininha, eu acho que teria ficado melhor. Mas eu gostei da saia, porque é um jeito bom, né? Tipo assim, a saia dá um... Olha como eu sou gostosa. E a parte de cima, que também tava um pouco difícil pra ela andar, né? Vamos ver aqui que tem vídeo. Pera aí. Ela tava, assim, uma entidade, né? Será que essas coisas são pesadas? Eu fico me perguntando. Mas é bom que ninguém inconveniente chega, né? Pra te dar um beijo molhado, todo suado. Eu imagino como que ela foi pro evento. Como que ela cumprimenta a Gabi Amarantz. É isso. Nossa, Juliette, nota 10, tá? Quando você olha só a foto, você não entende. Mas quando você olha o look em movimento, que pra mim é a coisa mais importante do mundo. É a roupa em movimento. Aí eu acho que ela entregou. Nossa, belíssima. Ah, blogs, gente. Eu fiquei um pouco decepcionado. Abre aspas. Meu look é inspirado nas maiores estrelas do universo. As super gigantes vermelhas. Já que são a melhor do mundo. Ah, eu achei o acabamento não muito bom nessas espirais. Eu acho que se fosse uma manga bufante de espirais, teria ficado mais legal do que concentrado nessa parte do vestido. Porque aí seria uma coisa mais intergaláctica, né? E eu amo uma manga bufante. Não sei se você sabe disso. Gosto do cabelo. Acho que se tivesse colocado um negócio desse aqui, ó. Passando assim no meio do couro cabeludo. Teria ficado mais inventivo. Gosto da bolsa. Gosto da luva. Gosto da maquiagem. Eu só acho que pecou nisso no vestido. E não ficaria óbvio. Porque seria uma manga fantasma, né? A Urias, ela tava de deusa egípcia Nut. Deusa do céu. Quem tem conceito tem tudo, né? Ela não foi óbvia. Ela foi estranha. Ela foi bonita. Ela serviu bariariariariariariari. Urias, mil de dez, viu? Não, e a ilustração é muito legal. Porque o corpo cheio de estrelas é como se a mulher estivesse por cima do polvo. Nossa, achei incrível. Incrível. Do Neida, da Cota Johnson. No Brasil, gente. Se eu não soltei o vídeo da Cota Johnson, acho que não. Vem muito aí, tá? Porque agora esse é o momento, viu, guys? Esse vídeo que estava... Nossa, no fundo da gaveta do ecossistema. Gente, eu amo a da Cota Johnson. Acho ela uma boa atriz. Mas a personalidade dela é... Nossa, gigantesca. A roupa dela é pra divulgação do filme, né? Madame Teia. Eu acho que ela estava uma coisa mais Nossa Senhora das Aranhas. Podia juntar com a Rafa Kalimann, né? A Santos, por exemplo, no baile da Vogue. Nossa, eu amei a roupa dela. Não está necessariamente no tema, né? Está mais uma coisa assim... Halloween glam. Porém, o Homem-Aranha trata de multiverso, piriri, pororô. Então, eu acho que, tá, vou passar um pano porque é a da Cota Johnson, né? Ela recebeu até uma homenagem direto do quarto do hotel. Deixa eu ver. Welcome to Brazil, Madame Teia. Sabe o que eu fiquei pensando? Que não é uma estratégia de marketing muito óbvia, né? Porque, assim, os nerdola que acompanham o universo Marvel, eles não vão estar olhando necessariamente pro baile da Vogue. Porém, é um filme que é mais, assim, de heroínas do universo Marvel. Então, acho que eles estão tentando abocanhar um público diferente. Nota 10, tá? Porque trouxe a da Cotinha pro Brasil. A Glória Groove estava de nave da Xuxa. Gente, os looks que a Glória tem entregado nos últimos dias. Ela no Carnawal com uma roupa de alto-falante. Nossa, eu amei. Essa roupa, principalmente, eu gosto do quão quente é o capacete com a Maria Chiquinha da Xuxa plana. As bocas espalhadas. É um look bem sudo. É um look espacial. É um look com luz. É um look que dá trabalho. É um look que exige culhão. Glória Groove. Você foi gigante aqui, tá? A Xaxa foi com o look bem da Apple Baby porque foi homenageando a própria mãe. É um look de 1989. Quando a Kika surgiu com uma coisa parecida com essa no Natal de 2021 das Kardashians, ou 2020, que era uma roupa meio Hulk, foi inovador? Foi. Mas é porque a gente não viveu em 1989. Eu, pelo menos, não. Eu achei incrível. E, assim, o look da Xuxa, esse corset moldado no corpo dela era só uma parte escandalosa do look. Porque tinha essa gola que amarrava aqui no cabelo. Xaxa. Poucas pessoas, só você, no caso, no mundo, que tem a oportunidade de referenciar a própria mãe do jeito mais Apple Baby Glam o possível. Xaxa. Você sabe que você venceu, né? Escreva cena com S sim, tá? Porque you made a sim. Nossa, eu achei maravilhoso. E é outra coisa que não tá óbvia, né? Agora, o melhor look da noite, Bianca de la Fence. Gente, ela foi de Etevaldo do Castelo Rá-Tim-Bum. E ela foi, na verdade, homenageando o Wagner Belo, que deu vida ao ícone Etevaldo. Repare no Black. Ele funciona como o capacete do Etevaldo. E ela trouxe uma referência glam. Olha a aplicação do dourado. Olha a maquiagem. Olha o vestido. Olha o corset. Meu Deus, ela entregou cinturinha snatched. Ai, Bianca. Como é bom ser fã de gente talentosa, né, minha velha? Meu Deus do céu. Até arraei minha cara com essa unha. Gente. É disso que eu tô falando. Nossa, maravilhoso. Inclusive, os meninos do Diva da Depressão também fizeram uma homenagem ao Castelo Rá-Tim-Bum. E também tava maravilhoso. Gente, eu gosto disso. Evento estranho. Culpa você joga. Nas roupas estranhas. Eu quero saber qual look você mais gostou. Gostou do meu look? Eu não iria necessariamente com esse. Mas foi o que deu pra achar aqui na minha casa. Que tem uma vibe mais intergaláctica. Mas que também converse com a minha estética. Eu quero saber o que você achou dessa festa. Eu acho que ano que vem eu estarei lá. Eu sinto, tá? Tô jogando pro universo. Minha meta é Met Gala. Então eu tenho que seguir alguns degraus até chegar no Met Gala. Não é mesmo? Pois é, meu cristal. Jogue essa energia pro universo assim como eu estou jogando. Porque se eu estou lá, nós estaremos lá. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado aos Cristais Membros. E te espero no próximo vídeo, neném? Tchau. 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 Tchau.